Pessoal, vamos falar sobre a eleição mid-term lá nos Estados Unidos, que é a eleição que está acontecendo agora. Na verdade, acabou a votação ontem, no dia 8. Lá eles estão apurando ainda. E a gente tem algumas novidades, alguns assuntos aqui. E olha só, a notícia não é boa para o Trump não, hein? Vamos entender o que está acontecendo lá. Essas notícias foram sugeridas por Dorival Diola, Peter Bugado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, as notícias não são de todo ruim para os republicanos, não, tá? Os republicanos provavelmente vão ganhar a casa e o Senado também tem uma chance grande de ganharem, embora agora não seja mais tão certo quanto se imaginava. A grande questão é, como eu expliquei para vocês, havia a expectativa de que os republicanos ganhassem com uma muita folga, com muita vantagem, tanto na Câmara quanto no Senado. E isso daria a vantagem dos republicanos de, basicamente, impedir que o Biden governasse o resto do mandato dele. Mas, aparentemente, não é isso que estamos vendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que, por que isso está acontecendo, embora esse vídeo ainda seja um vídeo intermediário, tá? A gente não tem como, não tem o resultado final ainda. Muito provavelmente o resultado final vai sair ou hoje mais à noite ou amanhã, né? Porque lá a votação é manual na maior parte dos lugares, até levarem os boletins de urna e totalizar tudo demora muita coisa, né? Bom, a situação atual é essa. Olha só, a gente tem aqui o Senado, tá 48 democratas, 48 republicanos. E qual que é o problema disso daqui? É que as cadeiras que faltam aqui estão mais ou menos empatadas. E uma cadeira que os republicanos tinham na última eleição, que era a Pensilvânia, acabou de ser trocada para a democrata. Então, os republicanos estavam esperando virar várias cadeiras para eles, e no final das contas, o que aconteceu foi uma cadeira virada para os democratas. Isso coloca em risco até o planejamento republicano de ganhar o Senado. Achava-se que o Senado seria fácil os republicanos ganharem. E não, tá arriscado os democratas ganharem o Senado. Lembrando que, se ficar 50 a 50, lá no Senado americano, o voto de Minerva é da vice-presidente, no caso da Kamala Harris. Então, se ficar 50 a 50, o Senado acaba sendo democrata. É a situação que tem hoje, né? Veja, não tá tudo perdido ainda. Ainda tem a expectativa de que a Geórgia vai para o segundo turno. De novo, lá nos Estados Unidos, cada estado faz de um jeito. Não é uma eleição só igual aqui no Brasil. Então, a Geórgia, particularmente, tem segundo turno para senador. Diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem segundo turno, mas só para governador, prefeito e presidente da república. Lá, eles têm para senador. Então, tudo indica que a Geórgia vai para o segundo turno, o Senado de lá, e daí teria a decisão só mais adiante. O segundo turno seria, se não me engano, no início de dezembro ou início de janeiro. Eu não tenho a data exata. Então, pode ser que fique 49 democratas e 50 republicanos e faltando a Geórgia para definir isso daí. A gente não sabe ainda. Ainda tem a possibilidade. Aqui ainda está Wisconsin, Nevada e Alaska ainda em jogo, que pode dar republicano. Pode ser que os republicanos consigam a maioria no Senado, mas se conseguirem, vai ser a maioria estricta. 51 cadeiras e ponto final. E a mesma coisa a gente está vendo aqui na House of Representatives, ou seja, na Câmara dos Deputados, lá nos Estados Unidos. E está dando aqui, os republicanos provavelmente vão ganhar a maioria, mas vão ganhar por uma maioria pequena, poucas cadeiras. E qual é o problema disso? É aquilo que eu mencionei para vocês. Nem todo republicano é um republicano que vota todas as pautas republicanas. Então, você começa a ter risco de passar alguma coisa, mesmo os democratas não tendo a maioria na Câmara de lá. E agora, enfim, a gente não tem ainda a posição final, por enquanto está isso daqui, está 199 republicanos, 172 democratas, ainda tem 64 cadeiras ainda não decididas, e basta os republicanos ganharem 30 cadeiras aqui, 30 cadeiras, dessas 64, tem que ganhar 30 cadeiras para ultrapassar aqui os 218 e ter a maioria na Câmara. Os democratas têm que ter mais aqui, têm que ganhar mais dessas cadeiras para conseguir maioria. Enfim, mas vai ser uma maioria magra. Estava-se esperando uma maioria enorme do lado republicano, uma onda vermelha, como eles falaram, e isso não se verificou. Se você olhar aqui, essas cadeiras aqui, tanto no Senado quanto na Câmara, são as cadeiras que estavam, digamos, não decididas. Porque lá você sabe, como é voto distrital, você tem distritos que você sabe que o democrata vai ganhar, outros você sabe que o republicano vai ganhar. Então, meio que nem adianta acompanhar esses distritos, porque você já sabe qual vai ser o resultado. Esses aqui são os distritos que efetivamente estavam, digamos assim, para jogo, que poderia ganhar tanto um lado quanto o outro. E dá para ver aqui o quão impressionante está sendo os democratas pegando uma grande maioria disso daqui, só dois que estão indo para os republicanos. Então, ainda tem muita coisa para fazer, ainda para apurar, ainda estamos no meio da apuração lá por enquanto, mas a coisa não está boa para os republicanos. E aqui no Senado também dá para ver que a maior parte foi para os democratas. De novo, os republicanos provavelmente vão ou manter o empate no Senado, o que dá, na verdade, maioria para os democratas, e provavelmente vão também ganhar a maioria na Câmara. Ainda é o mais provável neste momento, mas não vai ser mais uma onda vermelha. E, bom, dá para tirar uma lição muito importante disso daqui, que é justamente a questão da Flórida. Ao contrário do resto do país que não viu uma onda vermelha, a Flórida viu uma onda vermelha. A Flórida sempre foi um Estado que era relativamente... Deixa eu pegar aqui, governadores. Um Estado que era relativamente rostro, como eles dizem, ou seja, de vez em quando ganha republicano, de vez em quando ganha democrata. Dessa vez o DeSantis ganhou com 20% de diferença para o segundo colocado. Olha só, as pesquisas de opinião estavam dando empate técnico entre esses dois. O DeSantis ganhou com 20% de diferença. E não só o DeSantis. As cadeiras da Flórida para a Câmara e para o Senado foram todas para os republicanos. Na Flórida teve onda vermelha, sim. Não teve no país inteiro. Na Flórida teve. E aí, por que isso é importante? Isso é importante porque já está surgindo lá no partido republicano-americano o grande dilema de quem vai ser o candidato republicano em 2024. O Trump, evidentemente, quer concorrer e teria uma chance de ganhar do Biden, mas muita gente prefere o DeSantis, que é o governador da Flórida. Por quê? Porque duas coisas. Primeiro porque é republicano, é conservador, é uma cria do Trump dentro do partido republicano. Mas mais do que isso, não vai trazer aquela onda de ódio anti-Trump que teve na eleição de 2020. Todo aquele esforço que a televisão americana fez para desacreditar o Trump. E também a questão do Trump levantando fraude nas urnas e atacando, entre aspas, a democracia. Olha só, gente, eu concordo com vocês que o negócio lá do Capitólio, eu falo sempre, achou uma besteira esse negócio de dizer que foi uma tentativa de insurreição. Não, não, foi um protesto que o pessoal fez lá. Quando chegou a polícia, ela foi todo mundo embora, não teve nada disso. São os democratas que ficam tentando vender essa ideia de que foi uma tentativa de golpe e coisa tal do Trump. Não foi. Mas é aquele negócio, é o que eu falo. Embora isso esteja claro para todo mundo, para aquela galera mais isentona ali, o pessoal fica meio que receoso de votar no Trump por conta disso. Então, talvez, a melhor alternativa para os republicanos em 2024 seja justamente o DeSantis. E o Trump parece que já acusou esse golpe, digamos assim, e promete brigar com o DeSantis pela vaga de 2024. Eu, sinceramente, não sei. Eu gosto muito do Trump, acho o jeito do Trump fazer política, falar abertamente, eu gosto disso. Mas eu fico na dúvida, realmente, se o DeSantis não teria mais chance de ganhar a eleição. Até porque, olha só, como eu falei para vocês, era esperado uma onda vermelha republicana nessa eleição. O que os democratas fizeram como estratégia? E isso eu falei, eu cheguei a fazer um vídeo sobre isso, falando essa estratégia dos democratas. Eles começaram a financiar os candidatos pró-Trump. Porque, lembra, lá nos Estados Unidos, você tem os dois partidos, os dois maiores, e antes disso você tem uma primária, em que o partido escolhe quem vai ser o candidato dele em determinados lugares. E os democratas ajudaram os candidatos pró-Trump. Por quê? Porque eles tinham a visão de que os candidatos republicanos não ligados ao Trump teriam uma visão melhor nessa eleição. Então era melhor ganhar o candidato pró-Trump, porque seria mais fácil de bater nele. Já tem toda a... Como é que eu vou dizer? Já tem toda a carga emocional de anos e anos de propaganda na mídia tradicional criticando o Trump. E, aparentemente, isso funcionou, essa estratégia democrata funcionou. O que a gente está vendo ganhar aqui são principalmente candidatos republicanos não ligados ao Trump. Os candidatos republicanos ligados ao Trump não é que não estejam ganhando, vários deles ganharam, mas, assim, muito menos do que se esperava. Em muitos lugares que se esperava uma vitória fácil dos republicanos, o candidato era um candidato ligado ao Trump e não está conseguindo performar bem. Então isso é, sem dúvida alguma, algo que deixa uma certa preocupação aí. Veja, ainda dá, ainda tem três estados aqui que estão dando maioria para os republicanos. mas está tudo muito apertado. 44 a 42, 49 a 47, 50 a 49, ou seja, está tudo aqui muito... apesar que aqui também já está no finalzinho da contagem, muito difícil virar. Mas, assim, tudo leva a crer que a decisão vai ficar mesmo pela Georgia. Lembra, se nenhum dos dois fizer 50% dos votos na Georgia, tem segundo turno. E o candidato democrata está com 49,42%. Quase fazendo 50%. Se fizer 50%, ele ganha. Acabou. Senão vai ter segundo turno. É o mais provável que vai ficar a decisão para o segundo turno da Georgia. De novo, vamos ver se dessa vez os republicanos aprenderam a eleição e não vão ficar criticando, falando de fraude na eleição, porque certamente esse foi um dos fatores que acabou fazendo eles perderem a eleição da Georgia lá em 2020. Enfim, é isso daí. Não são notícias boas para o Trump, mas não quer dizer que os republicanos não estejam bem. Ou seja, talvez a gente tenha só uma mudança na posição republicana por lá. Será que isso é uma coisa boa? Será que não? Vamos ver. Eu vou fazer, então, quando tiver completado já o quadro, quando já tiver uma posição definitiva, eu faço mais um vídeo explorando aí, finalmente. Acabou com essa conclusão mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí Tchau, tchau.